Maconha do Paraguai e com selo de qualidade ainda. Pelo menos 100 quilos do entorpecente foram encontrados pela polícia em Vila Velha. Uma pessoa foi presa. A droga estava enterrada no quintal de uma casa. Ela servia como base de operações da quadrilha. Antes de achar os 106 quilos de maconha dentro da residência, a polícia só havia encontrado duas balanças de precisão e materiais para o embalo do entorpecente. Mas o forte cheiro da droga chamou a atenção dos policiais. Diante do forte cheiro de maconha que havia dentro da residência, mas o material para o embalo, as balanças de precisão, os policiais desconfiaram que a droga estaria próxima ali da casa. Após perceberem que o terreno estava mexido, os policiais desconfiaram que poderia estar enterrada a substância entorpecente. Após cavar, eles identificaram tonéis com tabletes de maconha enterrados. O homem preso em flagrante é Emerson Henrique Miguel, de 24 anos. No momento da abordagem, ele estava em um supermercado. Levava dois quilos de maconha para outro traficante da região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Ele não assumiu que a droga era dele, que a droga encontrada na base era dele, mas ele admitiu que estava entregando aqueles dois tabletes de maconha, que aproximadamente pesavam dois quilos, para um outro traficante. Segundo a polícia, essa maconha apreendida é de origem internacional. Nesta época do ano, de julho até dezembro, existe um aumento no transporte de drogas vindas principalmente do Paraguai. E os traficantes usam até selo de qualidade no produto. Ela tem um aumento significativo porque nós sabemos que os países que fazem fronteira com o Brasil, principalmente o Paraguai, há um escoamento dessa substância entorpecente. Então, muita dessa substância começa a adentrar no Brasil. Então, muitos estados começam a fazer grandes apreensões dessa substância. A polícia já identificou mais dois homens que fazem parte da quadrilha. A investigação ainda está sendo desenvolvida para que outros indivíduos, caso sejam identificados, também sejam responsabilizados pelo material. O delegado-chefe de narcóticos afirma que as apreensões vão continuar. Com essa apreensão, outras vão ocorrer, inclusive já ocorreram, que nós vamos divulgar posteriormente, e o trabalho continua muito atento agora a essa substância e tirar de circulação esses traficantes que causam tanto prejuízo às pessoas.